A esportiva de Campina Grande da Paraíba perdeu ontem um de seus mais ilustres representantes. Morreu vítima de infarto o comentarista Humberto de Campos. No final da tarde deste domingo, muitas pessoas foram dar o último adeus ao comentarista Humberto de Bezerra Campos. 65 anos e faleceu pela manhã no hospital Antônio Tazino em Campina Grande. Amigos, familiares, uma parte da imprensa estiveram presentes nas despedidas do grande cronista esportivo Humberto de Campos, que estava com o corpo coberto pela bandeira da ACEP, Associação dos Cronistas Esportivos da Paraíba. Humberto deixa sua esposa José, meus filhos, Juliana e Ricardo, que naturalmente estavam muito tristes durante o velório. Às 17 horas, o corpo de Humberto foi levado para o cemitério do Monte Santo, onde aconteceu o sepultamento. E é bom que fique entre todos, não essa imagem que acabamos de ver, mas a imagem viva de quem dedicou parte da sua vida à crônica esportiva de Campina Grande. Principalmente aqui, através da rádio, TV e diário da Borborema. São imagens do arquivo pessoal de Paulo Roberto, que se vê Humberto de Campos numa solenidade de confraternização da ACEC, Associação dos Cronistas Esportivos Campinenses. Ao lado de Paulo Roberto, aí, portanto, a imagem de Humberto de Campos, a imagem viva, que é essa imagem que a gente espera, né, sempre lembrar do Humberto de Campos. Por fim, uma imagem de Humberto de Campos comentando aqui no programa Esporte no Nove, a época apresentada por Paulo Roberto. Veja. De volta ao velho horário, meio-dia, até enquanto o Silvio Santos quiser. E logo num dia 16 de julho, hein? 16 de julho de 1950, quando o Brasil perdeu a Copa para o Uruguai. Mas isso é tão velho que não adianta rememorar mais. Falemos, então, da vitória do Campinense, por 2 a 1, ontem, João Pessoa, mostrando que realmente havia farofa por baixo daquele angu, naquele resultado antecipado pelo presidente Luciano Wanderlei Filho. Por que, desta vez, ele não veio dizer que o Botafogo iria ganhar de seis? Por que? Ganhou, é líder do campeonato e pode ser, quem sabe, que alguns cartolas rubro-negros, nesta hora difícil, se unam a Renato Cunha-Lima para levar o barco até o Porto Seguro. Quem sabe?